Música Foi realizada em formato online nesta semana a abertura da safra de citros. O evento, um dos mais tradicionais do município do Vale do Caí, precisou de uma série de adaptações para que pudesse ocorrer durante a pandemia da Covid-19. A transmissão aconteceu através do canal do Youtube do Rio Grande Rural e no Facebook da Emater. Para este ano, a estimativa é de que sejam colhidas no Vale do Caí 187 mil toneladas de citros, sendo 122 mil toneladas de bergamotas, 53 mil de laranjas e 10 mil de limões. No Vale do Taquari, deverão ser colhidas 18 mil toneladas de citros. Música